E aí Trabalhar? Isso. Trabalhar? 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 Isso. Só para você situar. O segurante está lá, então... Ele está lá, tá? É, então assim... Agora tem que trabalhar isso aí. Isso vai ser uma coisa fácil. Eu não consigo vocês tirar desse cachorro, cara. É, eu digo que praticamente... Agora tem que olhar. Vamos lá, vamos lá. Apera, vamos lá. Vamos lá. Apera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.